E aí meus manos, vocês estão bom? Aqui é o Bruno Padovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei analisar RBD sem Dulce Maria. Vamos ver o que aconteceu com esses jovens cantando este coração e nosso amor. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bora! Meu, o Christopher, ele dá umas escorregadas nervosas na afinação. Claro, isso que era em 2006, né? Olha, essa parte aqui era da Dulce, né? Era a Dulce que fazia o dueto com o Christopher e depois dela fazia esse solo aqui. Pelo jeito foi a Annie que substituiu ela. Tá. Nosso Christopher estraga um pouquinho. Música Música Ó, detalhe, no final do vídeo eu falo a respeito da Dulce Maria, da ausência dela. Mas por enquanto vamos analisar o que está acontecendo aqui, tá? É o refrão, todo mundo cantou bonitinho. E vamos ver agora o que acontece com a Annie e Pontio. Então a Annie que duetou com o Christopher e agora vai duetar com o Pontio. Vamos ver. Vamos ver. Ó, não é questão de trauma não, tá? Não estou aqui para falar de pones, de vandes. Mas, eu quero saber a sua opinião. Seguinte. Ana aí, a voz dela combina mais com o Christopher ou combina mais com o Poncho na hora de cantar junto? Escreve para mim aí nos comentários, tá? Música Tá dando a impressão de que em algumas notinhas a Ana aí está dando umas escorregadas, assim, bem pequenas. Mas está. No quesito afinação, tá ligado? Música 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 Ó, ó, tô sentindo algumas coisas aqui para falar depois a respeito da ausência da Dulce, mas você vai ter que esperar até o final do vídeo. Música Mas peraí, é isso mesmo, tá ruim de enxergar aqui, mas parecia que ele realmente estava com um ponto e tirou o ponto. Música Música Cara, a Maite, nessas horas a gente percebe a importância dela para o grupo. Ela pode não ser a que mais brilha, só que veja só a consistência da voz dela dando sustância para esse refrão, tá ligado? Eu falei em um dos últimos vídeos que eu analisei da RBD, essa questão de frequências, frequências da voz masculina, frequências da voz feminina. E a voz dela aqui está se demonstrando super importante. Ela desempenhou muito bem o trabalho dela aqui. Gostei. Se você não assistiu esse vídeo que eu falei sobre frequências, agora que eu estou lembrando, foi um vídeo exclusivo para membros, tá? Estou analisando o Confessiones, foi nessa apresentação. Inclusive, você aí que não é membro ainda aqui do canal, deixa eu te explicar como que funciona. Os Padovaners, sendo mais específico, os Padovaners Diamond, deste nível, e os Padovaners Sapphire, são dois níveis de membros que tem aqui no canal. Tem também outro que é o Emerald, só que este não te dá acesso a esses vídeos que eu estou comentando. Esses membros, eles têm acesso a conteúdos exclusivos da RBD. Já tem análises aqui no canal do Tour de Radios, do Live em Hollywood, o Etro em Espanha, o Reneração, Live em Brasília, e agora estamos no Confessiones. Para você poder assistir todos esses vídeos e maratonar, você precisa se tornar um Padovaner Diamond, está aparecendo aqui na tela, ó. E quanto que custa isso? R$4,99. É, exatamente. Tem gente que acha que é milhões, né, para se tornar membro aqui do canal do Professor, e não é. Então, por apenas este valor, você terá acesso a todo esse conteúdo aí. Firmeza? Clique no botão Seja Membro, que está aparecendo em algum lugar aí na sua tela. Se não estiver aparecendo, na descrição do vídeo é o primeiro link, firmeza? Selecione este nível que eu te falei, o Diamond ou Sapphire, e adentra a comunidade dos Padovaners. Fechou? Vamos continuar. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, o Christian cantou Na região mais aguda A mesma melodia, só que na oitava acima Então soa bem diferente, tá? É, meu, muito provável que nesse evento aqui, cara O som tava meio que pipocando, hein? Porque, ó, Christopher dando escorregada Anda aí Christian também Não tá 100% na precisão com relação à afinação, não Então é muito provável, cara Aquela hora o ponte, o tirando o ponto Pode ser que o som não está legal pra eles E se você não tem um retorno, isso te prejudica bastante Agora uma voz mais Naval Da na aí E teve outro detalhe aqui também, ó Um glissando, ó E, ó, o deusinho da Maite Delícia, ó Muito gostoso de ouvir Que é nosso amor Tudo está sucedendo E é assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é É assim como sucede Este amor E assim é E não há nada que fazer É assim, assim é É assim como sucede Este amor É assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é É assim como sucede Este amor E é assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é Perceberam que as partes que a Ana aí faz aqui Ficaram bem baixinhas Não sei porque ocorreu isso Não sei porque ocorreu isso, mas O restante acabou abafando Esses trechos Da Anaí Mano, vamos lá, vamos concluir aqui O RBD sem a Dulce Maria Fica sem tempero, eu sempre falo isso Cara, eu sempre falo isso Não perde a magia, não perde o encanto Porque a maior parte dos membros Está aqui E também porque eu já comentei em outros vídeos A Anaí, ela traz Uma Magia, cara, ela traz Vida para o palco Tá ligado? Mas é inquestionável Que a voz da Dulce Maria é o tempero Cara, desse grupo Aqui, é a voz da Dulce Maria Que se destaca Vamos lá, hein, eu preciso fazer um vídeo Eu vou fazer em breve Explicando porque que a voz da Dulce Se destaca, porque que a Anaí é isso Porque que a Maita é aquilo Porque vocês aí RBD maníacos Vocês ficam numa disputa Tão adolescente Tão patética Ai, a Dulce Maria Dá conta sozinha Ela não precisa de mais ninguém Meu, se não precisasse Não tinha mais RBD Né, seria os shows Dulce Maria Mais RBD E não é assim, cara Todo mundo forma um time Nesse vídeo Que eu ainda farei, tá Vocês entenderão Entenderão Do ponto de vista técnico O que faz As vozes delas Se destacarem No grupo Beleza Enquanto isso Parem de falar Bobeira Parem de ficar passando Vergonha na internet E ainda mais Parem de criar Inimizade Rivalidade Disso o mundo já está cheio Então você fã de RBD Que conhece outra pessoa Que é fã de RBD Só que ela gosta muito da Ana E você gosta muito da Dulce Sejam felizes As duas estão jogando No mesmo time Firmeza Seria ruim Se cada um estivesse num time E vocês tivessem que torcer contra Mas não Está no mesmo time Beleza Então aguardem Prometo que eu farei Esse vídeo Firmeza Não posso me esquecer Então mano Gostei dessas músicas Aqui nessa apresentação Mas eu acredito Que o som devia estar zoado Porque eles Aparentavam Estar um pouquinho Desconfortável E isso Se demonstrou Ao longo de algumas Escorregadas Que eles deram Firmeza Mas isso aí São apenas detalhes Seguinte Meus mano Você quer aprender a cantar Igual Os cantores do RBD Quer aprender os ajustes As técnicas vocais Que a Anny A Dulce A Maite O Ponte O Christopher E o Christian Usam Eu tenho um curso Que pode te ajudar Está aqui na descrição Do vídeo Está a Vozes do Rebelde Neste curso Eu vou te ensinar Os principais ajustes Que esses cantores usam As principais técnicas Que eles usam Vou ensinar você A perceber isso Depois a gente vai Aprender como fazer E depois a gente vai Treinar juntos Para que você possa Desenvolver sua musculatura E conseguir fazer Essas técnicas E cantar igual eles Firmeza O link está aí Na descrição Caso você seja Juntado o Vanner Um membro Aqui do meu canal Me procura no Instagram Porque tem um desconto Especial para você Fechou? Manos Qual é a próxima música Para eu analisar Do RBD? Escreve aí nos comentários E se você quiser Assistir aquelas outras Análises exclusivas Não esquece de se tornar Membro Firmeza? Lembrando também Que na descrição Tem tudo o que você Precisar do professor Fechou? Obrigado por terem ficado Comigo até o final Desse vídeo A gente se vê por aí Um grande abraço Um beijo No seu coração Fui